Águia gigante carregando crocodilo. Qual é essa águia? Onde ela vive? E qual o seu tamanho? Hoje, em mais um vídeo do quadro Real ou Feio. Por aqui Germana Andrade, assista ao vídeo até o final, dê aquele like, compartilhe em suas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram, Germana Andrade Oficial. Os links ficarão na descrição. Essa foto de uma águia com um crocodilo nas alturas é real ou será que é fake news? Uma notícia falsa. Já deixa o teu comentário se você acha que é real ou fake. Essa foto ficou bastante famosa na internet e viralizou rapidamente. Um fotógrafo desconhecido teria capturado a águia voando com um crocodilo. Fomos investigar. Apesar das águias serem uma das predadoras mais incríveis do que no animal, elas não teriam a capacidade para capturar um crocodilo adulto. Eu falei adulto, porque um crocodilo filhote pode facilmente virar presa de uma águia. Como essas imagens verdadeiras capturadas. Porém, muitas pessoas afirmam que a imagem é verdadeira e que foi tirada na África do Sul. Mas se você olhar bem na foto, a predadora que está lá é uma águia americana. Que é uma águia nativa da América do Norte. E não vive na África. Então, a foto da águia carregando um crocodilo é fake. É mentirosa. É mentirosa.